Aqui no programa A galera participa Sal grosso Que para quem acredita Consegue realmente manter as residências E principalmente o comércio As lojas bem energizadas Dando adeus Ao olho gordo O olho gordo fica lá fora Porque nessa loja aqui Atrás da porta sempre sal grosso Seu mal olhado lá de fora Desde quando vocês usam sal grosso Desde que a loja existe O salzinho sempre está ali atrás da porta Eu acho que o olho gordo existe em todos os lugares Mas eu já morei sozinha Com uma pessoa e eu ganhei uma plantinha Era um cacto E um dia secou o cacto E como é que foi? Quem colocou o olho gordo ali? A menina que morava comigo Sério? Sério Você sentiu que ela realmente tinha olho gordo? Ela queria alguma coisa que era minha Não pôde tirar, pegou e Secou o cacto A inveja é um olho gordo Que realmente seca, Michele? Dependendo da pessoa Talvez pode até prejudicar Mas eu acho que Nem tudo acontece de ruim É igual que a gente estava conversando Da unha Está com a unha linda num dia no outro Alguém elogia e a unha quebra Pode acontecer Eu acredito que sim Uma vez ou outra, talvez Quem acredita em olho gordo Leva no bolso ou pendura na casa Um amuleto assim, ó Um olho grego Que afugenta A inveja Mas também existem mais acessórios E amuletos Que as pessoas procuram muito Aqui, Mari? Isso Normalmente o pessoal procura muito São Jorge, né? Nunca deixa sem A pimenta também é muito procurada Pimenta malagueta Pimenta malagueta Contra a inveja E se for o caso de outra religião Também tem o Buda Que afugenta o olho gordo Afugenta o olho gordo Porque normalmente, ó Tem que usar pimentinha Porque olho gordo está demais É, bastante Outra saída também são as mandalas, né? As mandalas O olho grego É muito procurado Que tipo de olho gordo te mete medo? Ou de namorada, né? A gente fica sem namorada Tem que falar que o namorado é ruim Porque se falar que o namorado é bom Atrai Atrai Tem um monte de querer, né? Tabata, você acredita no olho gordo? Acredito Pior que existe mesmo Inclusive eu estou levando uma lembrancinha Para uma amiga Que a vida dela está sendo destruída Por causa do olho gordo E quem sabe ajuda Ah, é? Ela sente a energia da outra pessoa Que tem inveja E se sente destruída? Sente Uma energia ruim, né? Infelizmente Aí quem sabe a pimentinha ajuda Eu, por exemplo Uso muita pimenteira Dentro de casa É... Eu perdi Eu perdi casa Perdi família Perdi tudo Por conta de olho gordo A minha mãe, por exemplo Perdeu até o cabelo Por conta de olho gordo E a única conclusão Que a gente tirou Foi realmente olho gordo Então eu acredito muito em olho gordo Virgem Surprise Tchau E E pressures